Tchau. 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 porque o povo que lhe põe, é bom bom, foi daja feia api o palestinista foi bom bom tem de taupe agora é o povo vai ver a lo taini a hã ni Dei meu amigo, meu amigo, eu estivesse vendo aqui. Porque o meu amigo é o que é muito lindo. O meu amigo é como eu lhe fazemos. Eu te amo o pessoal do e minha casa. Meu futebol foi. Não vou chamar de telefone para onde? E não vou chamar de telefone para onde? Para que você gostar de telefone para o meu telefone, não vou chamar de telefone para quando? Eu não vou chamar a fone nenhum, eu a um telefone para o meu telefone, mas com eu só e. Porque quem tem telefone dele? Qual é a minha mãe? Qual é a minha mãe? Qual é a sua mãe? Vai lá? Nós vamos começar a falar sobre isso. Vamos lá não se torne. eu não tinha nada para mim falar não senhor vai falar não tem nada não tem nada Aí Ok, ok Ok Hello Balei Hello E aí? É, mas você já fez isso? Teus mais? Teus mais pesquisas que estão lá. Como está lá, tuve o telefone? Você já fez o telefone? Eu, eu já fui mole, mole. Porque foi a gente com o alaí, o que você já fez? Eu. Porque a gente já fez isso na minha casa. Ela se fez isso, mas a gente já fez isso. Na verdade a gente não sabe o que é isso. A gente está aqui. 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 Eu vou fazer um telefone a gente. Eles.... O que. Ou afe estável.... Rafe estável. Afe estável. Não se vê que isso. Não se vê que ela não sente a cabeça. Névê que ela não sente! at work com uma reality e agora vetado Não, não é o que você quer? É o que você quer ver e te ouve lá? É o que você quer ver a sua filha para poderem pedir para você. Nós não podemos fazer nada. Você quer ver que asaperçãs nós somos. Isso. Não é? Não é? Mas eu vou te ver se vai lá. Você vai falar. Ramamira. ... ... ... ... Você é maravilhoso. já é Não. O que é você? É isso aí. Que é você isso? O que é isso? Por que você está 자�rando? Nascite e, vira. Você é seu filho. Você vai querer fazer isso. Você vai fazer isso. Até hoje. O meu amigo, tá? O meu amigo, que eu acho que eu acho que é uma sela que eu estou. Eu não sei que é uma sela? É um... Eu não sei que é isso aqui, ó... É... Eu acho que é um amigo, eu não vou falar isso aqui, mas eu não vou falar isso aqui. Eu não vou falar isso aqui, é um telefone, e aí a gente conversar com essas pessoas não é! Ele é uma desigualdade alegria então ela vai ainda mais quando constantemente a informação quando se tornou acsã ela vai e se está Merci e as pessoas Não tem problema, mas segundo lugar, não tem problema. Então, nós temos que torná-los naquele telefone. Nós temos que ir para quem fazemos a telefeira. Eu estou ouvindo você. Você está ouvindo você? Você está ouvindo você? Você é ouvindo você. o que говорит? O que ele faz o telefone? Ele quer escoutar o que ele fala, ele quer fazer, ele quer oucher o outro? Ele quer dizer... o que alguém fica, o que eles estão fazendo. Ele quer dizer, o que ele está fazendo? Ele quer dizer, Há que vem quando vai me falar. Ele não vai me falar. Ele não vai me falar. Ele não vai te falar. Quando você se transforma. Se você se transforma em casa, ele não vai te falar para frente. Então, ele se chama para o nome de um homem e o nome dele, ele se chama para o nome dele. Ele se chama para o nome dele. Ele se chama para o nome dele. Se não me telefonia, eu não me pegue, porque eu não me falo. Eu não me falo, porque eu não me falo, porque eu não me falo. que é AVP é nao, né, o doutor, se tu o mai fô, que me é, Ngari Katonga, que é, oi, oi, ajo o ene, afiã, porque, ca unha é mea etá, que o Nófofa Kaukau, que é, É que a gente tem que olhar para o povo de las cairias e não becomes a todo material. Como os pacifistas vão ter paz e levar ospos que eles ficaram na vida, xa, sejam os cairiais e os jovens que eles ficaram no espaço. Então, as pessoas, elas foram malvamente a gente. Então, eu estou dizendo que elas são malvadas. Ouvir o trabalho para robar e verificar asnor Das morra, que não há nada maior do que isso se torne. Ouvir o que você quer falar com os tubos. Ouvir o que você quer dizer é atuae. Não há nada, nele é! Não vou lhe dizer, eu quero ter eles Vou ter que ter ele Vou ter que ter ele É tudo É o Regrair De onde? Vai ficar aqui Vamos Tantinha eu não me baka Vamos Tantinha eu não me baka Isso É o oi 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 o A gente vem do meu telefone e viajar para mim o cara. Não é porque realmente o zero vai? O Safado Al Orig éystem F Formingado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você tem o telefone? Você tem o telefone? O telefone é o telefone. Sim. Você tem o que dá para mim? Ok. Eu. Ah, eu vou te dizer. Eu vou te dizer que você vai ficar em bobo. Você pode me dizer que você vai ficar em bobo. 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 Ele foi muito bom. Desde o terceiro eu falo. Quando fosseобatas. ela estava. Fmedi se encontrar um Smartigne. Um, ele estava, os doり, ele estava na casa. Ele Estava tudo no telefone. Porque estava proend понадобidade, O que é isso? o 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 que é que é grande festa, que é preciso 산iformes de Deus. Quando viervo aqui, viervo aqui, viervo aqui aqui. Os pacifiquis Os cenas de pacifis Na o avni O avni O avni O avni Solomone Man o at Ha amor Fici O uve Toda O avni naia afu ni matouma koi uma agi kita uo elu elu koi fu koi fu motu eni na iloa koi uo elu elu angabe koi uo elu elu angabe koi uo ului kia siho mo ene polo galama kai fraha afu kita uto kai fraha afu kita uto kai hame uo hoko he aho ni korea e de palak niho ya koi ni i e ngahi ya rea mo ngahi tila fakaburi puri oku fai oku wangavefe hono tuku holo hotang funwan mo yarea hotang pangetai nao si mahi no peh purea ngawono ta anima konfenisi iya fareare ayo foto uo ke fai e vili kai oma e purea kauta hako be amerika pehsete fa hii ba taou pehsete di ma ta ha gaun sih fu tika ao pito ao pito faimoi keumiko lwani akore he hhow weki kato uataha dimma A gente já esclarece. A gente está em mano. Não tem que ver. A gente está em mano. A gente está em mano... Porque a gente está em mano. Eles estão em mano. Porque a gente está em mano. Muito bem. Para isso, a gente. Eu não tenho nada. Agora eu estou na casa. Agora eu estou aqui. O que eu estou aqui. O que você sabe, é que você precisa. Quando você consegue falar que você não está a vida, ele não está a vida, ele não está a vida, ele não está a vida e ele não está a vida. Você é americai, CIA, você está a vida. Que 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 é fua não? Que que é só pingi? Que que é bom? Com que é a minha alma? Como não faz porque a gente quer fazer isso, E a gente não quer dizer que é o que é. Que que é o 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 que é. Porta do início, quando a gente não faz mais, o que eles pensam, que não faz mais o que a gente não faz, porque o que eles dizem, eles não fazem o que eles dizem Mas ele não faz mais. Ele não faz mais tempo, mas ele não faz mais tempo. Fala minha vida, é sério meu, que eu quero ser, o que eu quero dizer é que eu quero aprender Hoje o povo não se chama matar, não é? As gerações vocos foram ouvidos. Porque se puder ficar nos p겠습니다 ou não. � Cora não há nada. A coração de um bando que ele não tornou um bando. A Bando é Tuyo, a Bando é Tuyo. A Bando é Tuyo. Oh que alguém morre com a Getaimini. Para quem está a presença de chocolate, muito bom, muito bom de um prazer do mundo. o que é fôde agora. O quê? O quê? A gente tem que ver com eles, tem que ver ele a fôde agora. A gente vai se encontrar aqui. Em partir, então não vai acontecer isso. Vamos falar que eles têm filho ou filho. Então, aí vamos falar que eles têm um filho. Eles têm um filho. A pessoa ser com os filhos, né? Não, 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 não. como isto se impede para o mundo esse mundo não é um problema não sei como é que τê-lo, tem o país pôts se observa que é por isso que o povo faz com eles tê-lo, porque o povo não tem a minha família e a minha família, a minha família Aí na universidade, que eles tenham acaso, alguns pais mesmos, alguns pais, não tiver um passports. Está com a família, está com a família. A gente não vai falar, não vai falar. A gente não vai falar, não vai falar. porque os homos lhes estão sempre tentando, porque os homens estão fazendo um trabalho de um mundo, ficaram mas falando de nosso povo. Eu não vou fazer isso. Então vão mundos. Então vamos olhar para quem está no meio que eu. O que vamos lá, vamos lá para o nosso filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá. Vamos lá, vamos lá. falassado e não somos fãs no WhatsApp. Vamos ver o quê? Ou você pode ver o que tu faz? Ou você pode ver o que tu faz? Ou você pode ver, ou você pode ver? Vamos A gente não vai fazer as pessoas que não terminam. Então, vamos lá. Eles foram ensinados na minha vida. Nesse lugar de quebrou a vida, foi uma pessoa que tem que fazer, que não tem que fazer isso. Para a vida, o que você está fazendo? Ele está fazendo uma espécieira, e ele está fazendo uma espécieira. Ele está fazendo uma espécieira, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o É, é homa. Kô taimike moutataki. É kolo moutole tahine kuini, ofeina e fonoa. Taimike moutataki. Amovahenga. Taimike moutataki, taimike moutataki e fonoa. Ihe siyashi, ihe kolo, haofanga kalapu. Hoko mani ngayiputumoe mea kune takimu o haito o dupu. Okune taki he mea kotoa. Naka kakayofye mawe omigiloto. Kenao taki he moutataki he fonoa. Kunao taki he kou. Ilo pe kawo maa. A eko ujinga. E em mim que o povo não é que o povo é que era, Que se derrubar para fazer isso. Vamos ao mesmo tempo. Nós vamos ao mesmo tempo. Vamos ao mesmo tempo. O mesmo tempo que podemos saber se você não tem por isso? É normal. Levante do meu passo ao passo a passo. Vamos ao mesmo tempo. Não deixa a Mulho e vir aqui. Mas tenta fazer o Gilho. Não deixa a pé, eu não vou falar. Se não quiser dizer nada, porque o que você saura iria aqui? Eu quero ver o que você é feito aqui. Então, eu acredito que não vou sair, porque minha vida morreu, eu acredito que não Eu acredito que não vai ter a vida de vocês, e o que morrerão, mas não vai ter a vida de vocês. Eu acredito que foi promovido, querendo morrer, se não vai ter sua vida. o que a gente está aqui. A gente está aqui, a gente está aqui, aqui tá aqui. Many of usamos aqui e İstanbul, como começou aqui. E assim que você não tem que falar, quando você quer fazer isso, você pode falar, Convém o que ele faz o que ele faz? Você quer dizer que ele faz o que ele faz? O que ele faz? Ele faz o que ele faz? Então, como ele faz as pessoas que estão fazendo? a munga é chú, que é o que é lo que é que é. Porque o que é 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 que é. Tô, tô, tô. Cô tamápe. O que é que vai lá no iá que é o famíla? Temi gô na gêilele é coa. A fada é coa tamo. Pra mô shaiyá. Tenta ni. Nau tekabit fuga a shaiyá. Tenta ni. Pekou kí fia ilope ako. A shatá shahpate ki mailo. O kú whai nao ki whaikawa pa mô whaikawa toko lahu nau. Ká toa ime mi. Fuu kalapúko nau. Angatá nao whahtaha ke putu pa mna ki whai. Pekou atumia. Edita. Pea pehe maya a palestini uvilata kataka. Aie. Gáu be emim to ovamà loko fene a shatá. Ha. Ume he o fisi ke. Kú wha. Kaatak palestini. Isso acontece. Para que a gente se sente que está mais doido e então vamos liberando sus prلبas. sócio e o fogante ... 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 e de repente vocês é assim? vocês compõem que vocês não podem se desculpar não é sim? não é sim? eles estão indicados que vocês também não podem se desculpar vocês vão olhar os idiotas, eles vão olhar assim Não somos? Não nós vamos fazer isso. Não podemos fazer assim? Não vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aí. Vai ficar um negócio aqui. Aqui vamos fazer assim. Só que somos os homens da assalão. Eles somos os homens que morrem. Olha, os homens nós somos o Uuang. Sabe? O que é que Jesus falou, osもうumou o cara se morra. O que é que Jesus falou? O que é que Jesus falou? Queremos experimentar esse vídeo na tela. Porque Jesus falou, o que Jesus falou? Minha padre é a vida. Ele falou que ele falou que Deus falou que Deus pediu a mãe. Então, ele falou que ele pediu a mãe. Eu digo que não tenho que nem nem perdoar sua casa, ninguém tem que fazer sininho, não tem que me dizer... Não tem que fazer o quê, não tem que fazer o quê. E aí, os morreu. O que você faz isso? Será que ocuera, ocueraos é dito o que está ai, se vê que está em longe e se vê que está em longe porque se vê que está em longe para o que está em longe porque está que está em longe Vem ouando lá o avivete Káá o que fili koni Oku kei marrepe cákai Se fili Ok totón o que tchau franche Œsio a fôdou a kei Katawo o kiay Katawo tun uang kenaua Kenaua ou siya Ai o fai kiay hojori Mo feyna Que fafó ki maya tonga ma tonga Ke tulien konef kato ngay A tohía kakai Uma serena, outra serena ou outra serena. E a adeus de dizeres que a gente não quer dizeres que iam não é um vilão. Iam não tomando bem mais que isso nunca, nunca falo. Quando nós estamos aqui, nós vamos ficar naciona para isso, governava a manu. Nós os outros não devemos se matar, mas não tem o que 죽isse. Mas é isso que você pode tolerar, porque você não quer fazer isso? Você lê aquela jovem, porque você gosta de um gênero, você gosta de um jovem. Mas, quando eu faloaging isso, eu falo não, falo noчи! Antes eu falo, não falo que eu falo com a garrafa! Porque eu falo o seu filho de Deus, eu falo como se faz o meu filho, eu falo como nem falo! Eu falo como se precisava, não falo como eu falo. Então vocês assim, se você quiser tá, se você quiser, se você quiser fazer um O que você faz? Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. A comunidade cria e se o atrima. Se o atrima o atrima, o atrima é a equipeira, a equipeira. Se o atrima o atrima, se o atrima e atrima o atrima. E se eu não atrante, eu sinto que ela não está se motivation a vida do sistema. É que se fala com a viola, ela não está se motivando, mas a vida não está se motivando. Mas você não pode apetar o sistema de almas, mas você não pode apetar a violência do sistema. Você não pode apetar ao social, mas você é atleta. Então o que ele vai chegar aí? Vou-te-se para ficar aqui Eu ouvi que ele vai ficar aqui O que ele vai ficar ali O que ele vai ficar aqui E o que ele vai ficar aqui A vontade do fato de que ele vai ficar aqui O tempo quer ser aqui Ele vai ficar aqui o fato de meu.. Como ele começou E como ele sabe que ele viu Ele não conseguiu Bem, até que ele dá uma sua vida Sejam todos os Estados Unidos. Todos eles saem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, os Estados Unidos em Casa de Fátima, a primeira vez. Os Estados Unidos os Estados Unidos. a gente, eles não tem que morrer, mas até agora eles te derrubarem. O que é que é lá? A gente não tem que fazer isso de sábado, a gente não tem que fazer isso. Mas isso é assim. Sim, nós temos que fazer isso. Nós vamos lá para o que é que nós vamos fazer isso, porque o que é que nós vamos fazer isso. Não é isso? tem que ver e vocês vão ficar voltando vocês vão ficar voltando quando eles tocam go no keys quando eles estão voltando não podemos ficar voltando o banco vai ficar voltando olha é o que vai ficar voltando Você vai ficar voltando Você vai ficar voltando o que você acha que é a tua mãe? É que você acha que é a tua mãe, mas os cuisinhos estão em um país. Você acha que é a tua mãe? É que é isso. A tua mãe dizem que na América, lá no meu filho, ela é uma mãe participada no meu filho, mas em casa é que você acha que é a tua mãe? Você acha que é a tua mãe? Você acha que é um tem nenhum bar que não faz assim, e nunca faz assim. Não sou sua vida. Não sou ela. Não sou ela. Ah, não sou ela. Não sou a falar. Não sou a falar. Não sou ela, não sou ela. Não sou eu. Quando ele só entra no rio. Aí eles vão se mover aqui. E eles vêem aí. Aí eles dizem aí. Mas vamos lá. Agora nós vamos lá. Porque muito bem na coisa que os policiais vos nos escrape. Meus tia que sentem aqui. Meus tia que somos eles olhando e nos escrape. Mas por lá. Mas por lá. Tia que os escrape, mas por lá. Mas por lá. Eu não me casar com os carros que vocês estão aqui Eles não falam de cabeça minha boca Eu não falo de cabeça Eu falo aqui 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 Mas o que nós estamos fazendo é de volta, não é? Se tem que fazer isso no momento para que o policia não seja. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso e fazer isso. Nós temos que realizar isso para nós. Nós temos que fazer isso. quem é que você não estiver a tomar maluco, porque você não sabe fazer as loias de tomar nós. E o que você vê que se chama? Ela faz isso ao redor de tomar e vai ser assim. Não, 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 não. mas como o nome éleo. O nome é todo o nome dele. E aquele nome é todo o nome dele. Se o nome dele é todo o nome dele, e como se torne a Mbq mas se torne a Mbq fã do Bq é o pão as mãos que é muito bom porque eles ficaram no campo, mas eles ficaram no campo. Eles ficaram em um campo e não ficaram no campo. Eles ficaram no campo e não ficaram no campo. se senta o professor,わ diesen julgando, para mim o que devem ver a gente. O que devem ver, não é o professor, porque é isso que não pode fazer, não é o professor. Mas a coisa assim. Porque você não quer como eu, porque eu estou a parática e querendo seu coração. Você está a fazer isso. Você está a todo. Você está a todo. Porque você está a todo para você. O que você está a todo? Você está a todo? Você está a todo em casa. Porque você está a todo a saúde. Você está em casa a ti e branca. Jegoria Esquia Olomai Falta Corre Corre Falta 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 E não se digne quando ela não vai funcionar, porque ela não vai funcionar. Porque, quando eu fico na terra, eu vou te dizer que eu faço isso. Nosso que é que nós somos, em tala sombra como ela é, mas as pessoas que estão aqui no nosso. Amém. E nós somos as igrejas de tala. Estamos vivos no nosso planeta. Nauan nador, a gente não insecure de nós. Nós sabemos que o mundo chega de um prazer na terra. O mundo está vivendo. Ele não deixa orar aérea, ela não deixa orar ao mesmo tempo de orar os meus filhos. Mas existe uma série de coisas que se conhecem. Mas existem pessoas que não estão sempre fazendo isso. Seu cara, você não deixa as tegas com a mãe, se você não consegue ver com a mãe. Vão teus, você não consegue ver esse filho. Então, o que a gente pode fazer isso? Qual é o único que a gente pode fazer isso? Como se você não pode fazer isso com a gente? Como se você não vai ficar com a gente? Como se o que eu tanko fazer isso? Porque hoje eles acabam de fazer isso. Quando eles vão ficar com a gente, eles vão ficar com a gente. Mas eles não foram uma pessoa com a gente. Lakshon ando, lá o minha, tá lá no! Tá bom, assim sabe quem tem rá. Néose sabe que esse é a pegou, é que... Como é que esse é a talama espalhameha? Como é? Oh! Players bebem por aqui, coué. O que é que... é que quê é minha? O museu? O que é que tá olhando todo o selou-oubá? O que é que tá olhando todo o selou-oubá? Ai, pelo pare-má? Que cica o táxi com o mate, com o séricho? Por direção, os ErinNI, tinham sido mais idées e ficaram segura aqui para winning a outra vantagem que eles não forem. CRIE QUE EU NEM實斉 de chikan. A gente se vê a gente e não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. E essa gente não vai fazer isso. Isso é um problema. É isso que você quer saber. Porque isso não vai fazer isso. No mundo não vai fazer isso. Mas não vai fazer isso. Este pincel é o que ele não tem de erlangueira. Ele diz que a gente tem que... é o homem como homem, um homem e um homem, ele faz isso quando ele faz de perto. Você quer o que ele não consegue? Ele diz que ele não faz isso agora. Ele não faz isso agora. Ele diz que o povo traduiu. Na minha vida, a gente não se sabe o que há, mas quando a gente não se sabe, a gente não sabe o que a gente tem que falar, porque a gente não sabe o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é, mas não sabe o que é. É que o povo estámovando perto desse caminho. A gente está muito. Porque a gente está em casa e a gente está em casa. A gente está em casa e ela está. A gente que está ficando em casa e morrerá. A gente morrer em casa e morrerá. É uma orar e morrerá. Se morrer a gente enquanto está lá, se caso derrota assim. Se você não gê. Para que quique a moúia tuuloa, porque tao ngawe e facoto o tuuloa, porque fuamão ou noue moúico e ní. Porque hile moúico e níge moúi o mai. Porque awhina ou moco awhina ou com awhina, koi ea te nefiri, porque fie fia ta angata, pêikoi ma mahi, ta angata. O que você já fez um cara de que a gente faz isso? Cada um cara de que a gente faz isso. Cosa que você faz isso? Você já fez um cara de que a gente faz isso. Por isso, o pessoal não faz isso aqui. Nós não faz isso. O que estão fazendo isso? Estamos com tranquilidade sem poder fazer isso. Nós temos que trabalhar que fazer isso por aí. Porque nós estamos com que fazer isso. Depois disso entre nossas vidri e essas vidri e nós vamos fazer isso aqui. Nós não queremos conseguir isso. eles falam que é como se não estão fazendo uma coisa. Aí os participantes, vocês já não falam sobre isso. Você já sabe que anyway o outro lado, quando o outro lado sai na questão de todos nós, авно se�, quando nós confiamos sobre isso, Você já sabe que é o outro lado e com eles estão fazendo uma coisa importante, Do outro lado. Então, comecei, comecei. No entanto, vim para o marinheiro. Si você quer que o marinheiro tenha tis que ganha ou nãoizo, não sei se que o marinheiro está lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.